Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Não temos tempo. O seu filho vai nascer aqui, deita. E esses sapatinhos são do filho que você não quis ter comigo. Ai, o meu bebê já nasceu. É um lindo menino. Talvez, daqui a alguns anos, você consiga valorizar tudo isso. Olha, super-homem. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Se trata de dar um pouquinho de felicidade para sua filha. Não, 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 não. É claro que eu não gostei disso. Mas isso não se compara ao fato de ter engravidado a minha outra filha. Sei, não. Bem, se vocês não entrarem num acordo, teremos que cancelar a cerimônia. Não, por favor, não, mãe. Eu não sabia da existência dessa criança, mas agora que eu sei. Te aviso que se atrever a fazer mal a ele, como fez com a filha da Adriana, eu te mato, senhor Aníbal. Eu te mato. Do que está falando? Ai, a Lili. Ele é nossa filha. Amores verdadeiros.